de atraso, de repente a gente compensa no final. Boa tarde a todos, nós temos uma audiência virtual, eu sou o Edson Suíço, eu sou o chair da sessão e coordenador da comissão de física na empresa. E nós temos uma audiência virtual e nós temos uma audiência presencial aqui de 13 pessoas por enquanto, que daqui a pouco vocês vão conseguir visualizar também quando a câmera se virar para lá. Queria agradecer a presença de todos vocês, tanto presencialmente quanto virtualmente. Ok, acho que estão me vendo agora. Nós estamos abrindo mais uma atividade da comissão de física na empresa, esse é o quinto ano da comissão de física na empresa e neste quinto ano a gente já está pela quinta vez dentro do encontro de outono de física da SBF. E nós temos uma programação ao longo da semana. Só para relembrar, a comissão de física na empresa, ela é composta por mim, que sou o Edson Suíço, do Instituto Nação da Propriedade Industrial, que é o escritório de patentes, onde você protege a sua invenção tecnológica, desenhos industriais, marcas e etc. Nós temos o professor Manuel Malheiro, que é do ITA, do Departamento de Física do ITA. Nós temos o Marcelo Magri, da Universidade Brasil. O Carlos Chesma, o Carlos Chesma é da Federal Rio Grande do Norte. E o Ayrton Marti, também da Universidade Brasil. Então, somos cinco componentes e nós estamos em mais essa atividade. A nossa programação ao longo da semana será esse o tutorial, hoje, com o professor Fernando Araújo, que eu vou apresentá-lo já já, da academia à startup, ou seja, a temática principal da comissão de física na empresa é atingir esse público de físicos que estão na academia, nessa interface academia-empresa e também os físicos na empresa. E nós temos uma sessão, uma programação na terça-feira, que é uma mesa redonda, de nomes de peso do cenário empresarial, industrial, nacionais. E nós temos também, na quarta-feira, dia 13, a sessão paralela, onde nós vamos apresentar para vocês o que está sendo feito nessa interface empresa, a academia-empresa, em vários estados, em Minas Gerais, na Bahia e até aqui em São Paulo. Então, todos vocês estão convidados para essa sessão. Eu queria apresentar brevemente o nosso convidado de hoje, que é o professor Fernando Araújo. Moreira. É, exatamente. Então, sentindo, Fernando. Ok, o professor Fernando Araújo, ele é professor titulado do Instituto Militar de Engenharia, coordenador de pesquisa do curso de Engenharia Nuclear, do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ele é engenheiro de materiais, mestre e doutor pela Federal de São Carlos, com pós-doutorado em Maryland, na Universidade de Maryland. Enfim, as atividades passadas dele, ele tem colaboração no Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Sudeste, diretor do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar, coordenador de rede nacional de nanotecnologia aplicada à medicina e à defesa nacionais, membro de comissão técnica em desenvolvimento do programa nuclear brasileiro, assessorando o gabinete de segurança institucional da Presidência da República. Ele é consultor em mais de 500 empresas no estado de São Paulo, de empresas nacionais e internacionais, e várias vezes premiado com medalhas de honra ao mérito, cidadão, título de cidadão honorário em São Carlos e em outras localidades, vários livros publicados, orientações e, principalmente, nosso amigo. Mais uma vez, a pedidos, nós estamos trazendo o professor Fernando Araújo, que em eventos anteriores nos auxiliou nessa programação, e a pedidos nós estamos trazendo, não será a mesma apresentação, será uma apresentação variada, isso é um dado do Fernando, que ele sempre faz, introduz dados novos nas suas apresentações, e nós temos aqui o nosso amigo Fernando, que está sendo convidado mais uma vez, e eu lhe passo a palavra, Fernando, e peço pela última vez desculpas pelo atraso aí de 10 minutos que nós tivemos. Obrigado a todos. Não tem problema, obrigado. Eu vou ter duas horas ou vou ter menos? Desculpe, pode repetir? Eu vou ter duas horas para falar ou vai ser menos? Nossa, vai ter uma hora e meia. Ok, então vou ter que correr, tá? Me avisa quando faltar 10 minutos. Até, até uma hora e meia, até as 15 horas. Ok, perfeito. Como a gente atrasou 10 minutinhos, eu vou... Não, não tem problema, não tem problema. O que eu quero passar, eu vou passar, fica tranquilo. Eu posso pedir 10 minutos a mais aqui, se for o cara. Não, não se preocupe, não. Não esquenta. Eu me adapto ao que vocês mandarem. Talvez eu tenha... Eu agradeço muito o convite da CBF, em particular da Comissão de Física da Empresa. Eu só vou fazer uma correção no que o Edson falou, que eu sou mestre de doutor em Física, tá? Certo? Eu sou encher de graduação, mas todo o resto eu fiz em Física, inclusive o meu pós-doutoramento nos Estados Unidos. E eu tenho uma relação de amor pela interface entre Física e Engenharia, tá? Tanto assim que eu fui o criador do primeiro curso de Iniciatura Física do Brasil. Que foi criador em São Carlos em 99. Nós já cumprimos, passamos 20 anos. Em São Carlos já formamos mais de 500 pessoas. Hoje somos em torno de, no mínimo, 13 a 14 cursos no Brasil. Eu quero destacar que, além do que o Edson falou, eu trabalho em um grupo da USP, em São Paulo, uma boa tarefa de segurança, defesa e inteligência, na Escola de Segurança Multidimensional dos Estados Unidos Internacionais. Que, para mim, é provavelmente o grupo mais interessante e mais importante que eu participo no WhatsApp, ok? Quero destacar que o título, a palestra da Academia é Startup, mas o importante é ir da Startup e o Mercado. Se ficar na Startup, não vou fazer nada, ok? Vou parar um pouquinho da propaganda, porque pouca gente conhece. O IME é o berço da Engenharia Brasileira, tá? Foi a primeira instituição de Engenharia no Brasil. Fui na 1.192, esse ano vai completar os dois e trinta anos. Foi a primeira escola de Engenharia, eu não sabia disso, porque se eu não conseguia aqui no IME, é a terceira escola de Engenharia do mundo. E no último ranking do MEC, o IME é o primeiro colocado em Engenharia, a segunda, a Unicamp e o terceiro item. Então, não é realmente muito relevante para Engenharia no Brasil. Bom, essa palestra que eu vou ter que encurtar um pouco, basicamente essa é a minha intenção, de falar desses tópicos, ok? Eu vou, alguns deles eu vou ter que andar mais rápido, porque eu coloquei realmente duas horas, mas podem ter certeza que tudo que for importante, eu realmente vou repassar para vocês, ok? Nós vivemos uma época de uma enorme quebra de paradigmas, e eu falo para minha filha, falo para os amigos da minha filha, e muito para os meus estudantes, claro, que nós somos privilegiados em viver nessa época. Por quê? Porque é uma época onde tudo aquilo que não está se apagando com a sua ficção, agora é uma realidade. Só para relembrar, esse aí é uma unidade de escorrito de 5 megabytes da IBM em 1956. Como o Edson falou, eu fiz um postdoc em Maryland, na verdade, eu fico como professor visitante, e eu tive o privilégio de visitar o Museu do Espaço. Eu morava em Washington, a universidade era em Maryland, mas Maryland fica embrulhando, o norte de Washington DC, e a biologia fica embrulhando, o sul do Washington DC. Então, tem museus para visitar muito grande. E nesse museu do Arido Espaço, quando você entra, a primeira coisa que você vê V é a cápsula do Apolo 11. Quando eu coloquei minhas mãos nele, eu chorava, eu tinha uma criança, tá? Eu tinha 30 e tantos anos, tá? E eu fiquei sabendo ali, eu já lembrando, não importa, que a memória do módulo a bordo do Apolo 11, a memória do computador de bordo do Apolo 11, era equivalente a um disquete de 1.4 mega. incrível do que nós humanos somos capazes de fazer. Então, aí nessa foto, vocês veem um computador gigantesco, 5 mega, e aqui embaixo, um cartão com memória de 1 tera em 2020. E ontem, gente, procurando material novo para esse tutorial, tá? Eu encontrei isso aqui. Este dispositivo vai salvar seu computador. Olha, 9 de abril, ontem, tá? Agora, um pendrive de 2 terabytes. É inacreditável. Gente, é inacreditável que no pendrive ele possa ter um armazenamento de 2 terabytes. Então, isso aí, gente, não é invenção. Isso aí é inovação. E, em geral, a grande maioria das empresas responsáveis por isso aí são ou foram começando como startup. E justamente a esse objetivo nosso hoje, né? Mostrar para vocês de que se trata isso aí. Uma startup sempre está vinculada, obviamente, àquilo que tem que ser um bom negócio. E descobrir um bom negócio é uma arte. É muito difícil, tá? Esse aí é um bom negócio. Veja o público que tem, tá? De que trata isso aí? De uma coisa aparentemente idiota, certo? Descrita aí por esse cartaz. É claro que isso aqui é uma montagem, ok, gente? Mas, se alguém comercializar esse tipo de serviço, vai ganhar muita grana, ok? Vamos lá. Em geral, todos nós, na academia, sabemos muito bem, temos muito claro o que significa pesquisa científica. A gente vai na FAPESP, vai na Sine Pequena Capes, pegar dinheiro e converte esse dinheiro em conhecimento, ok? Se eu vou na universidade e pergunto o que é inovação, a grande maioria das pessoas não vai saber ou vai dar uma definição errada. Inovação é exatamente o contrário. Converter esse conhecimento em dinheiro. O que não é fácil, não é trivial e nem sempre é possível. Isso que é inovação, mas, por bem, digamos, um conceito bem obtido da engenharia, se nós somos muito pragmáticos, muito práticos, ok? Então, em geral, o que está em cima é feito na academia e, em geral, o que está em baixo é feito para uma startup. E não necessariamente ocorre aí, mas, em geral, isso é uma boa distribuição de tarefas, ok? Vamos lá. Bom, os tempos mudaram muito. Eu me formei em 88, acabei de entrar em 95, mas depois eu fiquei em 98. Fiquei quase três anos sem merda, tá? O que mudou o ambiente universitário, a indústria empresarial é absurdo, ok? Hoje não se fala mais praticamente da hélice tríplice, que era muito comum no nosso tempo. Hoje é que conta realmente a hélice quíntupla, tá? Onde a dinâmica de inovação é fundamental, ok? Está aí a hélice quíntupla, formada por sociedade, usuários, governo, universidade, empresas e o meio ambiente, às vezes, trocou pelos investidores. Isso aqui nada mais ser do que... Isso aqui mostra que, realmente, quando estamos juntos, somos muito mais fortes, ok? Hoje mais ninguém faz nada sozinho. Principalmente, se a tecnologia é muito difícil, ok? Bom, vamos contextualizar e mostrar alguns novos paradigmas do que significa a nossa... no nosso tutorial, tá? O que uma startup busca, o que ela procura? Você fabricar ou fornecer alguma coisa que alguém quer, ok? Certo? Ou melhor, alguma coisa, algum serviço que alguém precisa, porque aí esse alguém é disposto a pagar por isso. A pergunta é, em áreas onde isso pode ser aplicado, meu Deus do céu, muitas, ok? E isso, em geral, está relacionado com esse crescimento absurdo do número de pessoas na Terra, ok? E também do número absurdo de problemas que nós temos decorrente dessa população que está se produzem de forma exponencial. Esse cara aqui, Roy Cartwright, ele fala que, no século XXI, nós não teremos 100 anos de progresso, como outros séculos, mas 20 mil, por conta, juntamente, desse crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial, ele se verifica em todas as áreas. Então, em todas as áreas nós temos problemas, e se em todas as áreas nós temos problemas, em todas as áreas é possível encontrar uma solução que seja resolvível através de uma startup, ok? Temperatura da Terra, produção mundial, CO2, a dimensão das ervas e bosques, e por aí vai. Tudo no crescimento, tudo no crescimento, ele já tem um problema associado, passível a ser solucionado. E, em geral, quem soluciona os problemas somos nós, engenheiros. Não quer dizer que o físico não seja capaz de solucionar, claro que é, mas, em geral, o físico não é treinado para esse tipo de tarefas. Eu acredito que é por isso que eu vou estar aqui hoje. Ok? Vamos lá. Bom, para você encarar esse tipo de tarefas novas, você tem que se encaixar no novo profissional do século XXI. Pensamento crítico, ser uma pessoa criativa e com capacidade de inovação, e ter conexões com tudo, tanto com a pessoa quanto com a tecnologia. E isso é difícil, ok? Só que isso aí, veja bem, opa, não é o profissional que me interessa, é o engenheiro do século XXI. Certo? Porque, veja bem, o resto dos profissionais, de alguma forma, inventa, descobre e por aí vai. Mas, em geral, somos os engenheiros que transformam o seu mundo através de bens de consumo que melhoram a nossa qualidade de vida, seja uma estrada, seja um avião, seja um fármaco, ok? Só que esse engenheiro, isso muito perdeu o glamour de alguns anos atrás. Isso aqui é um anúncio de jornal, alguém procura contra um engenheiro para fazer cada cara. Tudo bem, não tem problema de que ser um emprego honesto e ético. Só que eu acho que tudo é tudo muito mais na vida quando eu viro engenheiro do que para fazer cada cara, tá? Então, tem desafios e desafios, ok? Uma forma de você encontrar quais as necessidades novas, onde você pode procurar uma solução, é justamente olhar as necessidades básicas humanas. Então, essa é a famosa pirâmide de Maslow, que mostra as necessidades básicas, fazer de xixi, tomar água, comer, tá? Até coisas mais, para ela e mulher, as pessoas mais ou menos, que é uma relação pessoal, tá? Só que isso aqui, mudou muito nos últimos 20 anos, mudou muito mesmo. Por exemplo, o Wi-Fi é uma necessidade básica. Obviamente, desligou o Wi-Fi de uma escola, de uma universidade, de um instituto, do shopping, é uma revolução, ok? Pode faltar comida, pode faltar banheiro, aí tudo bem. Faltou Wi-Fi, vai ter problemas. Por quê? E não estou brincando, não, tá? Não sei, quando falta Wi-Fi, é um transtorno, não posso ligar no notebook, não posso fazer nada, tá? E eu não tenho redes sociais. E consigo sobreviver sem isso, que para mim é uma porcaria. respeitando quem gosta, eu não gosto, de Facebook eu não tenho, não tenho Instagram, não tenho nada disso aí. Então, pode me chamar de T-Rex, que não me ofende não, ok? Só que isso aqui também é velho, isso aqui já é história. O que vem para frente? A gente não sabe. E justamente o que vem para frente, que vai ser fruto, muito provavelmente, de uma inovação, provavelmente também com startups associadas, ok? Certo? Então, aparecem novos paradigmas, eu diria que a cada dia. O século XIX, foi claramente o ciclo das grandes máquinas, demorou 100 anos, durou 100 anos. O XX, claramente, era de informação, também 100 anos. E o século XXI, ele foi previsto e começou como a era de inovação, só que não durou 100 anos. ok? Durou 10 anos ou menos. Nessa era de inovação, deu lugar o quê? Isso aqui, era das tecnologias quânticas, que promete, e já está cumprindo a promessa, porque tem muita coisa a fazer a tecnologias quânticas hoje, ser uma segunda revolução quântica e uma revolução a nível mundial, provavelmente em todos os setores, ok? Quem está preparado para isso? Os físicos. Mas o físico tem a formação de engenheiro, a não ser engenheiro físico. Então, existe um campo enorme para engenheiros físicos, engenheiros, obviamente, em geral, e físicos, que eu trabalho como engenheiro, obviamente, eu preciso de uma complementação da formação, complementação da formação, mas vale a pena, ok? Então, isso aqui, certamente, é uma inovação chamada de disruptiva, ela quebra com tudo que tinha no presente momento, ok? Exemplos, computador quadro, já existe comercial, isso da FAPESH é de 2015, ok? Isso aqui é de 17, já existe comercial também, computador quântico, tá? Em 16, a União Europeia decidiu, que ela liderar, correr as tecnologias quânticas, com produtos, bens e consumo na área de radios atômicos, sensores quânticos, a parte de conexão e percentilidades, simulados quânticos, internet quântica e por aí vai, isso aqui, gente, é apenas uma previsão, ok? Começou em 2015, vai ter em 2013, 2020 anos, ok? Certamente, a ilustrativa é incompleta, mas é uma coisa tentativa, e em base a ela, a gente vai planejando e construindo esse futuro e presente para esse futuro em relação às energias quânticas, mas um desafio brutal ao de físicos, realmente, um papel a cumprir extraordinário, ok? A nossa questão da arte, comunicação quântica, computação, realmente, as coisas inacreditáveis, tá? Os chineses, veja aqui, gente, não tem nenhum nome nos artigos que não sejam chineses, impressionante, ok? Já foi feito o prêmio do transporte quântico, e o mais importante, por exemplo, na minha área de defesa nacional, é que isso já está tendo aplicação em coisas muito quentes, por exemplo, isso aqui de julho de 2018, os chineses desenvolveram um radar quântico que detecta o avião invisível, olha que beleza, esse avião invisível, em torno de 100 bilhões de rendidores cada avião, tá? com um sensor quântico, pá, os chineses acabaram com o negócio da Lockheed Martin que fabricou o avião, ok? Porque o avião pode ser detectado com uma precocidade de pelo menos 100 quilômetros de distância, o que em defesa é suicídio, ok? Então, realmente, nós estamos vivendo um mundo novo em todos os aspectos e decorrer de uma inovação muitas vezes feita com startups, ou a partir de startups, ok? A pergunta é, o que vai alimentar a startup? Engenheiros ou engenheiros? Em coisas modernas, você precisa ter uma boa formação. Dificilmente vai aparecer um novo Bill Gates, ok? Onde um cara que não acaba a faculdade tem sucesso na engenharia. E não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil, porque hoje o conteúdo intelectual de quase tudo é muito intenso. e onde a matemática ainda tem um papel fundamental dentro desse trabalho, ok? Então, é muito difícil você estar com engenharia se não sair de matemática, ok? E se não a engenharia, em geral, a gente fala que nós temos um cara otimista, ou pessimista, que nós são rachados, ou realista, que é o teu coração de verdade, e nós, que estamos com a engenharia, muitas vezes falamos que somos um superman. Ó, a criança já está vendo assim, ok? ela não desenha mais ursinhas ou plantinhas, ela desenha coisas mais sofisticadas e matemáticas. Obviamente, isso é um exagero, mas nós já estamos assim com certeza, ok? Então, numa startup, o que é mais importante? Um físico ou engenheiro? Ambos, tá? Só que tem que ter a consciência e a humildade de que ambos temos atividades complementares, ok? E aí que entra justamente o conceito essencial para a gente falar de inovação. Qual que é esse conceito essencial? Criatividade. A criatividade é absolutamente fundamental para que o conceito de inovação possa se desenvolver com sucesso, ok? Aparentemente, a criativa é uma coisa irrelevante, ela não é, ok? Deixa eu mostrar essa slide. Onde entra a criatividade? Justamente alimentando a inovação. Dificilmente você vai conseguir realizar a inovação se você não for uma pessoa criativa, ok? Então, esse modelo de mudança tecnológica é esse novo paradigma, tá? Em geral, parte da invenção, uma invenção pode ser na maria fumaça do trem, tá? Alguém vem e encontra um suprondutor que é ciência básica, mas se aplica na maria fumaça e encontra o Maguileu a transnovação do trem que ele evita e aí vem a difusão, ok? Então, nós temos duas origens para esse processo. Essa tecnologia push, ok? The pushing, ok? É um esforço de P&D que está empurrando, na verdade, essa interface de tecnologia levando a um novo produto ou o que o mercado exige, market pool, ok? Ele exige porque é uma necessidade. ou essa última origem de que o espaço precisa aparece, a inovação de uma forma natural ou por uma série de mercado, o technology push ou market pool, ok? São as duas opções que nós temos para o aparecimento dessa nova coisa inovada. E nós temos nesse processo grandes ondas, parece besteira mas a enxada, quem enxou uma enxada e tem que fazer uma travocê enxada sabe o que significa uma enxada na mão, ok? 10 milhões atrás, ok? Xamilei 300 anos e o computador inegavelmente o Edson e eu certamente somos testemunhas vivas da diferença que faz ter um PC na tua mesa, um notebook porque mais tarde hoje os telefones inteligentes, os tablets e por aí vai são uma mudança no mundo absolutamente extraordinário, ok? essa evolução eu vi a partir daqui provavelmente ok? Essa aqui certamente eu não vi mas a partir daqui vi todas e essa aqui está atrasada porque não tem uma paciência para complementar e aqui eu vi provavelmente a partir daqui de aqui, tá? Certo? Eu também não vi inteira mas, aliás, essa também eu vi a partir daqui embora tenha algumas máquinas velhas, essa Polaroid eu vi com certeza, tá? Mas essas mais antigas não vi mais, essa aqui vi uma parte e a última também não vi mas a última essa aqui vinha inteirinha inteirinha quando eu cheguei na Universidade de São Carlos em 83 em 84 chegou o primeiro CC Exato no Laboratório Prozor Jordão de Ultrassom todos, aliás, esse computador de CC Exato ele veio para era o único na Universidade que veio para o laboratório de pesquisa fazer o Ultrassom não tinha no ensino não tinha não tinha nada era a máquina escravera IBM esse foi um sucesso eu pude uma quinta hoje e aí explodiu oi gente imagina 2007 não vou colocar mais nada não tem paciência porque eu atualizo hoje e amanhã eles atualizam de novo então é é apenas para mostrar para vocês que o presidente inovativo o último salto tem sido uma coisa realmente assustadora esse também aqui falta um o disquete de 3 quartos não me lembro aquele disquetão antes desse depois do cartão perfurado não me lembro o tamanho dele mas na federal aprendi programado em cartão perfurado ok e faz 30 anos não faz tanto tempo assim 30 não um pouquinho mais mas não faz um século não faz um século não faz 35 anos então a evolução da gravação da informação é assustadora bom hoje eu colocaria aqui a open drive doceira porque nem nuvem já me interessa então realmente é um negócio assustador ok a gente chama de evolução da escrita ela explodiu explodiu absolutamente então para essa inovação que leva a essa sequência da evolução de produtos ok veja bem todos são televisões todos são coca-colas todos são trens na inovação não deixa de ser aquilo que foi inventado se eu tenho o carro do geral ford aquele primeiro ford 29, 25 que tinha 4 rodas um volante que está em combustível o Tesla de hoje é igual ainda um carro com 4 rodas volante e fonte de energia ou uma Ferrari que foi feita em relação ao carro do Ford no início no fim do século do século no começo do 20 foi feito um produtor fortemente inovativo onde também tem inovação disruptiva mas todos são carros o primeiro de um século atrás e o último mais recente ok então quais são as imensões dessa inovação que leva a uma variação tão drástica do produto ter erros originais tem que ter uma ideia original é fundamental você ser capaz ter coragem e meios de você materializar a ideia e fundamental tem que ter um produto final que gere valor para todos os envolvidos se não tiver algumas etapas não tem inovação então a gente chama isso de criatividade invenção gera valor é igual a inovação ok então o que é como eu falei aqui tá criatividade vamos lá a criatividade é a parte comum a expertise a emotivação e é o pensamento criativo e a interface dessas três características que poucas pessoas tem ok eu sei que tal tem gente virtual tem gente presencial alguém saca qualquer regra que manda aqui não nunca ninguém sacou nas cinco vezes quatro vezes que eu dei esse tutorial aqui na CBF e que a gente sempre complica a gente sempre acha que os números tem aplicação apenas com o valor deles não aqui é ordenamento alfabético ou mais fácil ou mais simples ou mais óbvio só que pouca gente pensa na coisa óbvia cinco ao primeiro zero ao último letra C letra Z ok então a arte que leva a que você é uma pessoa criativa em geral e você conseguir sair fora da caixa você tem que ousar ser diferente você tem que ter coragem de fugir da norma fugir do normal e eu acho que isso para os físicos é muito fácil é uma coisa física eu sei que eu não sou normal e tenho muito orgulho disso aí e por isso eu acho que eu tenho em torno de 20 patentes acho que são 18 não me lembro e tem mais 4 ou 5 depois de trago em abril por quê? eu sei que eu sou criativo a prova está aí senão não tem nenhuma patente tá? então uma forma de você ver um reflexo da tua criatividade é quanto a capacidade de criar nos produtos de gerar produtos que precisem de produtos intelectuais que é justamente a tua criatividade e a tua inovação ok? e depois você vai até onde chega essa necessidade gente esse anúncio é um jornal anos atrás onde o pessoal não procurava engenheiros não procurava cientistas não procurava nada desse tipo procurava pessoas criativas pessoas sonhadoras pessoas que têm interesse em concretizar ideias ou seja a princípio a pessoa já foi criativa e está na fase de ir para ser um inovador só que é muito difícil você encontrar formas para concretizar ideias justamente isso que esse anúncio procurava sonhadores que é exatamente isso que eu falei interessante né? bom e tem o pessoal e tem o pessoal que arquiva o que? tem o cara uma pessoa que tem que ser tem um lado explorador importante tem que ser assim tipo um artista tem que ser um fazedor de coisas e tem que ser um juiz dos outros e ele mesmo ok? isso é muito importante porque tem que saber julgar avaliar pensar e retroalimentar esses conceitos ok? isso aqui é uma coisa muito rápida nem pensar em descrever isso aqui mas há ferramentas da criativa algumas direções aqui ser capaz de sustituir de combinar adaptar para o caro vosso eliminar rearranjar tá? e assim vai e ser capaz principalmente dessa brainstorming reverse ok? isso é muito importante junto com o que? você estimular sua percepção se você tem uma percepção aguçada você vai ser capaz de perceber o que o mundo precisa e se o mundo precisa de alguma coisa você é capaz de converter estabelecendo um produto através por exemplo de startup e aí você faz isso um negócio ok? isso é muito difícil tá? na Argentina as estradas que nem no Uruguai são quase todas simples e tem muitos acidentes porque justamente esse carro que está atrás não é capaz de visualizar se vir um carro na condição contrária a Samsung que fez o que? olha que ideia genial claro que isso aqui não é um negócio imagina colocar isso aqui em todos os caminhões muito caro mas mostra não a inovação mas a criatividade tem que ser muito criativo para você bolar um negócio desses certo? esse Valdez Ludwig é um cara muito, muito, muito legal muito interessante esse ouvido tá? e ele fala que a inovação e a criatividade transformam em valor perfeito porque lembra que a inovação tem que ter transformação e geração de valor ok? um novo produto uma nova patente uma solução sobre a inovação boas ideias apenas a criatividade ou seja se você para apenas na ideia você não consegue avançar e transformar a ideia em um produto que dê dinheiro você morreu na praia ok? então não adianta ser criativo morrer na praia tem que ser realmente inovador ok? então uma das formas de você inovar uma delas é uma startup que a gente ainda não vai falar o que é ok? então esse aqui esse ciclo tá? é um ciclo virtuoso que relaciona a criatividade inovação e invenção veja bem as ideias são apenas produtos cognitivos você pode sentar na rua numa cadeira e ficar observando o mundo você vai estar nesse momento com a criatividade com certeza tá? aí você deve passar para onde? para a invenção ou às vezes diretamente para a inovação ok? então depende do tipo de coisa criada para ter uma ideia que você vai ter uma ou as duas coisas mas isso aqui é essencial e em geral você parte da criatividade ok? então já que você tem as ideias como iniciar esse processo de inovação? vamos para a criatividade vamos para a invenção tá? você não vai morar na invenção você tem que gerar valor que vai gerar o tipo de inovação então nós temos muitos depois de inovação materiais produção serviços muitos organizacionais outros mercados e para aí vai ok? então inovação gente ela pode ser inovação num no meio de trabalho numa empresa isso é inovação ou no novo software uma nova marca como os trates da Coca-Cola ok? então qualquer coisa nova que você melhora uma coisa que já existe que dê dinheiro ela é catada como inovação ok? esse cara Joseph Schumpeter é um cara que tem algumas ideias assim meio estranhas tá? mas ele fala da destruição criativa onde para inovar aparentemente aparentemente ele serve você completamente destruir que já existe eu acho que em alguns casos pode funcionar em outros não mas vale a pena ler esse livro ok? como eu já falei isso pode ser muitas coisas diferentes inovação então às vezes é útil se perguntar o que? quais produtos? para quem? que seriam os clientes? que forma? que ganha você tem que ser e onde? e os processos que você vai usar para passar depois da criação para inovação que seria como que você faz esse tipo de processo então você para esse inovação incrementar você tem P&D networking logística de valor modelas receitas e por aí vai tá? isso pode ser incremental que em geral é a mais comum é feita devagar ok? tá aí ó a radical a incremental e substancial a radical certamente é aquela que a gente chama também de disruptiva a incremental é se baseia no rádio de coisas antigas tá? e a substancial é aquela que vai aos pouquinhos ok? essa ultimamente é mais rara e a gente não percebe muito bem quando ela está acontecendo alguns tipos de inovação incremental e radical certamente a radical mais como para nós é o iPhone ou o smartphone na verdade isso revolucionou o mundo de uma forma absurda ok? radical é isso aí eu não concordo com isso aqui de que isso é incremental mas nessa literatura tá agora incremental para mim isso aqui foi radical você passa um telefone celular normal como era esse aqui para um iPhone que você tem tudo tudo adentro fax calculadora detectores e magnetivos você coloca lá você tem tudo num iPhone ok? isso para mim é uma inovação disruptiva ok? os produtos radicais tá? certamente o tablet tem uma inovação radical breakthrough ok? certo? essa coisa que eu não tenho coragem mas nem louco de andar nisso porque eu vou certamente vou cobrar uma perna é radical incrementar fotográfica realmente incremental mas se você usa um iPhone aí foi radical certo? alguns casos são realmente uma dupla interpretação ok? outra vez é um tipo de inovação uma oferta uma presencial uma de processos e uma de clientes que depende justamente do tipo de produto oferecido só para mostrar para vocês que a inovação realmente ela é muito pra gente em termos conceituais aí chegamos então na geração de valor que é absolutamente essencial que aquilo que você inovou gera valor e nisso aparece o primeiro ator que não tem valor se não tiver marcado ok? então nos ciclos econômicos nós temos basicamente em geral temos isso aqui difusão tecnológica inovação lucro extraordinário e assim vai quanto a uma crise isso vem aqui e fica girando nesse ciclo até que a geração todos os produtos volta para o círculo o ciclo virtuoso ok? isso aí que também é virtuoso mas pode haver controvérsias ok? então isso aqui o ciclo econômico da crise e da bonança ok? a outra inovação sempre sempre tem um papel fundamental ok? certo? veja por exemplo a Covid-19 isso aí é muito inegável muita gente perdeu grana ninguém ninguém quer morrer na rua então alguém ganhou muito dinheiro quem? um que se adaptou ou um cara que foi criativo que conseguiu inovar e que hoje está vendo produtos decorrentes da pandemia ok? o segundo ator quem que é? primeiro ator é o mercado e o segundo ator o que que é? o cara que decide empreender o cara que inovou e decide criar uma empresa onde agora ela é seu empreendedor que vai gerar valor até a inovação e que vai aquecer no mercado ok? claramente esses dois caras o Steve Jobs e o Steve Wozniak que são caras desse perfil ok? eles realmente são exemplos digamos de fora da época mostrando o que significa empreender ok? então nós temos o empreendedor tem que ter a princípio todas as características primeiro ser criativo para gerar inovação tem que estar depois sob riscos e esse risco em geral é perder grana tem que ser uma pessoa otimista que veja uma copa pela na taça pela metade como meia cheio no meia vazia tem que ser uma pessoa extremamente perseverante e não cair na primeira pedra tem que ter essa independência certo? e principalmente capacidade de implementação ou seja ele tem uma ideia ele é criativo ele decide inovar decide empreender e tem que ter capacidade de implementar essa ideia através de um processo inovativo ok? isso pode ser muito para vocês faça uma autoanálise e ver onde você encontra num no eixo x eu tenho habilidades gerenciais e know-how em negócios e know-how em negócios e know-how em tem que ter inovação olha que onde você se encontra veja ver que o inventor em geral tá aqui e empreendedor que o cara que vai usar a parte da coisa que inovou está aqui ele tem que ter uma alta criatividade e por inovação e também tem que ter uma alta habilidade gerencial e know-how em negócios isso aqui é difícil porque ele pode estar aqui tá? mas ele perde toda a grana e não consegue passar para o negócio a grande maioria das pessoas se encontra em baixa habilidade gerencial quase nada know-how em business e criatividade e inovação muito baixa a grande maioria do mundo está aqui por isso que nós temos alguns Bill Gates alguns Steve Jobs contados com uma mão ok? bom, se fosse contado seria um pesadelo né? não seria bom não ok? vamos lá bom isso aqui também muito útil para vocês eu acredito uma pessoa normal é assim a pirâmide de maus de novo necessidades básicas segurança social estima de organização só que no empreendedor isso aqui vira de cabeça ponta para baixo de cabeça para baixo ok? a autorização para ser a principal tarefa do empreendedor a principal conquista que ele quer ter e se autorealizar profissionalmente certo? tem caras que eu conheço que é uma empresa e fica de fralda na mesa para eu ter que ir no banheiro inacreditável tudo bem? não critico apenas comento ok? eu acho que um término médio é o mais razoável os empreendedores o nato o inesperado o serial o corporativo o social aquele que necessita o guardeiro e normal aquele que planeja vou fazer o empreendedor esse aqui eu acho que é o mais difícil tá? porque nem sempre ele tem essas características nesses aqui ok? mas tudo bem está valendo eu consegui beleza ok? vamos lá o doutor final então quando gerar valor pode ser realmente pode ser uma startup não é necessário que seja mais em geral é o caminho lógico para gerar valor certo? por que que essa inovação que eu vou mostrar daqui a pouco feita uma startup que consiste pode ser uma grande invasão competitiva porque a inovação tem associada com flexibilidade que está associada com rapidez que está associada com qualidade que está associada com custo certo? e isso aqui quando você vai inovar todos os parâmetros se otimizam otimiza custo otimiza qualidade otimiza rapidez otimiza flexibilidade e finalmente de inovação porque se você não tiver isso aqui otimizado ou seja o maior com o menor custo no maior tempo possível a inovação toda não vai dar certo ok? isso aqui é muito importante que essa competição tenha uma evolução desse jeito ok? vamos lá como fazer isso aí? aqui agora eu começo a responder perguntas que certamente vocês todos têm para ter uma inovação eu preciso do que? certamente eu preciso de grana isso pode ser através de fomento de agências certamente na maioria dos casos vão precisar de serviços tecnológicos aí você pode conseguir de parceiros pode conseguir através do fomento que você conseguiu tá? e tem que ter informação de capacitação não se metam aliás a receita é não se meta a fazer o que você não sabe não se meta com toda a gente que vai fazer outra principal porque você não sabe se você tem uma ideia de biologia e você engenheiro e nunca viu uma bactéria e tem medo de micro-organismos chamar um biólogo não vai ser de muita ajuda porque vai conseguir provavelmente ele vai fazer um negócio e isso vale certo? quem mandou você não sabe biologia ele sabe sentou muito pensou perdeu então não se meta a fazer coisas que você não sabe se você não sabe se informe e se capacite e reze para ninguém ter a tua ideia no meio tempo porque aí tem uma ideia abre a prensa e você ficou para trás ok? exemplo que eu sempre dou gente isso aqui imagina para fazer uma gilete que é maravilhosa ela faz a barba muito boa olha hoje arranquei um pedaço de pele aqui usando ela ele a corta muito ok? foram realizados 700 milhões de dólares são quase 3 milhões de reais e 10 anos de pesquisa para uma gilete imagine então o que significa fazer inovação coisas mais sofisticadas a inovação para você avaliar se ela realmente vai ser eficiente veja as seguintes perguntas ele vai aumentar a receita ele vai mudar o posicionamento a imagem daquilo que você faz ou aquele mercado ou a tua empresa que está dizendo inovar ele vai resolver custos naquele naquele ambiente que ele é proposta e ele vai gerar um know-how naquilo que está fazendo se você não detecta nenhum avanço nisso aqui esqueça a tua ideia não vai inovar não vai gerar valor você perde tempo ou invista tempo em que você modifica a tua ideia inicial a tua inovação de tal maneira que ela aumente aliás tem algum dos impactos abaixo às vezes vai conseguir os quatro certo o Google por exemplo conseguiu os quatro em uma tacada só ok metas com as suas empresas que querem inovar metas desafiadoras plano estratégico estabelece as responsabilidades trabalho em equipe integração em todos os aspectos em todos os momentos em todos os lugares inteligência para culturar insights defina plataformas estabelece aparências estratégicas implemente o conceito de gestão do conhecimento trabalhe de forma rápida dinâmica e ágil porém sério defina métrica ou seja quando quero ter tal coisa pronta por quem com quem com qual custo certo veja se a tua organização é adequada e principalmente arrisque 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 que no fim quase sempre dá certo e claro haja com consciência por exemplo haja de maneira sustentável isso é fundamental monitorar as potenciais tecnológicas disruptivas essencial para sobrevivência corporativa imagina alguém que estava fabricando um telefone Nokia eu tinha um Nokia apareceu o smartphone eu acho que o Nokia era o lixo e nem sei se a Nokia existe hoje eu não sei mas certamente o iPhone foi uma pancada em tudo que não era smartphone destrutivo pá apareceu hoje matou tudo que já existia então o seu outro corporativo sempre tem que estar de olho no que existe e principalmente no que está prestes a existir observe ok veja bem o que esse cara falou alguns anos fazem todos tipos de empresas as que fazem você pela internet e a questão fora dos negócios ou seja se você não está no negócio na internet você vai morrer com a empresa e pode estar aqui centenas de empresas que desprezaram a coisa digital fecharam não tem como sobreviver não tem finalmente nós chegamos a uma startup ok uma startup gente de novo aquela slide ok certo em geral ele é que trabalha com conceitos de inovação isso quer dizer que outras não façam mas a startup é que tem as melhores condições de fazer isso realmente com com chances grandes de sucesso ok eu é um exemplo eu tive um aluno que era diretor de pesquisa multinacional muito grande e ele deseou fazer doutoral comigo e a empresa deles ele era diretor de pesquisa fabricar um componente para os carros de hoje a combustão interna que é petróleo ele decidiu se adiantar ao que seria necessário daqui a 30 anos daqui a 30 anos faz 10 anos isso tá do que se teria no mundo em X anos em 30 anos então eles decidiam fabricar um componente de um motor acero a combustível o que aconteceu não veio esse motor veio motor elétrico do Tesla que não precisa do componente que eles desenvolveram certo esse que o risco que se corre quando você tem que fazer inovação você avaliou o mercado e o futuro é marcado de forma errada quem tem a culpa ninguém tem a culpa certo pessoal eu poderia aqui ficar 3 dias falando para vocês de casos de cases de empresas que eu participei são muitos muitos exemplos que eu queria dar para vocês só que aí não dou minha palestra esse aí foi uma coisa muito chocante porque a empresa investiu milhões de dólares em pesquisa em pesquisa de mercado em em contratação de gente do mundo inteiro o que seria importante chegaram à conclusão que seria algum tipo de peça que a indústria de fabricação de motores por ser combustível iria precisar não vai precisar porque não vai ter embora eu ache que os motores elétricos desse tipo do Tesla são uma enganação por quê? qual é o tamanho de uma bateria de um Tesla? pesa 500 quilos e usa metais caros e raros o lítio não é raro mas é muito caro porque a extração dele é lenta mas esse não é o problema do Tesla o Tesla precisa uma tomada certo? o mundo inteiro já está com uma escassez de energia muito grande tão grande que já está se voltando a recomissionar ou seja recolocar em funcionamento centrais nucleares que estavam sendo desligadas pelo mundo inteiro por conta de Fukushima o que é ridículo porque Fukushima não teve nenhuma vítima de corrente do acidente de Fukushima nenhuma isso foi política irresponsável por coisas que prefiram entrar nesse assunto mas a França tinha em torno de 50 reatórios nucleares diziam fechar os 50 e agora a própria China estava desesperada porque ela precisava ficar usando o gás na tonavíde da onde? da Rússia através da Ucrânia ah, e agora vamos fazer o que? corre-se para o nuclear nós não temos outra opção que nos energia nuclear porque nós não temos praticamente mais capacidade hidrelétrica está saturando o mundo inteiro praticamente não temos assim a solar e a eólica ela não tem grandes não oferecem potência necessária para empresas e sobrou o que? sobrou o nuclear que a nuclear o único problema que tem é o lixo atômico e em alguma hora vai ser reciclável entendeu? então é muito difícil você apostar há 30 anos para frente como essa empresa fez porque a dinâmica da tecnologia é muito grande então a chance de você estar entrando em uma fria é muito grande como essa empresa entrou ok? então uma startup nem toda empresa é uma startup certo? isso é interessante essa pessoa define startups como grupo é uma pessoa que trabalha por meio diferente que aparentemente poderá fazer dinheiro isso aqui tem definições complicadas o que o investidor chama startup? alguns caras falam que toda empresa no início é uma startup isso não é verdade outra defende que uma startup é uma empresa com custos são muito baixos mas conseguem gerar lucros e crescer rapidamente mais ou menos a definição que aparentemente satisfaz a maioria dos investidores é uma startup é um grupo de pessoas a procura do modelo de negócio repetido e escalável trabalhando em coisas de extrema incerteza o negócio o modelo de negócios repetido e escalável que trabalha em muita incerteza alguém sabe alguém pode me dar um exemplo de modelo de negócios se alguém fala você me fala por favor está todo meu time lá no fundo gente pelo amor de Deus o modelo de negócio por exemplo é uma franquia o McDonald's é o modelo de negócios Uber é o modelo de negócios entendeu? o modelo de negócios de sucesso hoje são mais frequentes o problema é que a gente não sabe quantos modelos de negócios não deram certo então é difícil arriscar o cenário de sucesso o cenário não sei se a empresa vai dar certo não sei então por isso que estou a cegas isso caracteriza uma startup certo? o modelo de negócio como eu falei é a forma que essa empresa vai transformar trabalho em dinheiro o modelo de negócio parece o Google que cobra por cada clique que alguém entra no anunciante outro negócio que eu falei são as franquias ok? e por exemplo me importe para ser startup tem que ser repetível ou seja tenho que ser capaz de entregar sempre o mesmo produto em escala potencialmente ilimitado ou seja sempre para atender o mercado sem muitas customizações e se adaptar nada para cada cliente às vezes pode adaptar alguma coisa se for realmente um volume muito grande mas em geral vai como veio certo? e ser escalável isso é fundamental ou seja a empresa eu quero criar não crie ainda certo? você é startup enquanto não criar enquanto estou na incerteza ainda essa essa entidade que chama startup tem que ser capaz de crescer ou seja ela tem que ser escalável e fazendo o que? e fazendo a receita certo? da receita crescendo os custos crescendo menos que a receita porque o custo cresceu que a receita é uma perda de tempo ok? ou seja eu vou ter que amar de cada vez maior gerando cada vez maior e comando lucros essa aqui é a ideia de ser escalável ok gente? então depois que você passou isso aí cheira valor escalável tem essas características justamente por esse ser no momento de certeza até que você encontrar muito de negócios que tanto se fala em pessoas investidoras que estão investindo nesse startup sem capital de risco não tem como você sobreviver e parecer buscando um modelo de negócios se não tiver receita que você faz o que? por isso quando você vai buscar apoio financeiro você leva o que? para o futuro investidor possível em um modelo de negócios e atravesse o que você prova a tua ideia atravesse o que você mostra para o que ela é escalável e que ela tem essa capacidade de crescer ok? a partir do modelo de negócios que você chama-te por exemplo investidor possível investidor que você tem uma uma startup viável ok? bom muita gente a maioria das pessoas acha que uma startup é uma empresa da internet não vai estar para ser qualquer coisa só que obviamente uma empresa da internet é muito mais barato e mais fácil de implementar por equipamento que eu preciso computador uma rede um software ok? é muito mais barato que uma empresa que vai produzir sei lá um carro um fármaco ok? então realmente tem que perder esse preconceito startup qualquer empresa com aquela garantia que eu falei e outra coisa isso no nosso ambiente e eu fiz questão de colocar aqui é muito comum tá? de um grupo de pesquisadores que tem uma patente inovadora isso pode ser considerado a patente pode ser considerada a startup tá? não tem empresa ainda mas tem a patente se a patente comprova que ela pode transformar um negócio repetível escalável ela é considerada uma startup o Edson que trabalha no EPI né? também muito mais mais do que isso aqui agora em abril eu devo depositar uma patente de um petio antimicrobiano que ele mata que ele mata tudo que a gente testou mata em segundos com a química inclusive da covid eu devo apresentar uma patente de um equipamento tipo um raio-x que não é raio-x mas é como se fosse colocou na parede e me fala que pessoa está no outro lado da parede qual o tamanho qual o peso a pessoa está viva ou está morta isso para a segurança é muito legal a gente vai depositar um produto que ele ele desmonta a taser famosa da polícia porque a taser tem problemas sérios eventualmente no fim da parede eu falo disso que é bem interessante e o quarto produto vai ser acho que era 5 mas tudo bem o quarto produto então 5 patentes no 4 o quarto é um biosensor para detectar micro-organismos isso é feito com smartphone e o quinto uma lâmpada que traga com UVC na fase 222 nanômetro que é muito raro que mata bem qualquer coisa em segundos ok então são 5 produtos que a princípio 5 e posso conhecer como ser as startups e vou depositar através da agência de inovação e tecnologia do exército que chama Agitec ok Edson te prepara Edson trabalho para vocês vamos lá então o que eu falei de alguma forma nesse slide viva no futuro muito além do seu tempo imaginado como o mundo poderia ser resolvido as problemas atuais se pergunta o que está sumindo o que apresenta o mundo e aí vai saber tudo aquilo que eu falei certo até você chegar na parte digamos mais 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 de por a mão na massa de você conseguir produzir uma coisa se não acerta volta aqui volta aqui vou tentar se concentrar e até você ter sucesso ok isso aqui é fundamental pessoal você pode ter a foto que quiser das duas slides ok e aqui estão as páginas não tiram essas informações ok vou acreditar o primeiro startup eu já falei o que é uma startup ou como que você vai criar você pode ter uma subvenção através de programas aceleração ou anjos do crowdfunding ok certo outra financiamento revolçado que pode ser investidores bolsa de valores tá pessoa procurando negócios ou por exemplo através da FINEP startup tá isso aqui bem interessante podia do governo e às vezes tem fundos não revolçáveis ok bem interessante ok esse aí então para mim é o que eu procurar primeiro se eu não amasse a academia e não me interessa a minha empresa eu quero focar meus últimos não devia estou com 61 não posso mover mais tá em gerar valor gerar conhecimento através da universidade ou uma universidade corporativa que atende interessantes certo mas uma universidade acadêmica ok essa mulher aqui ela para você colocar no consumidor certo um produto minimamente viável precisa ser oferecido aos clientes o mais rápido possível para que possa gerar valor ok mas primeiro você tem que ter certeza de que está resolvendo o problema certo isso aqui é fundamental porque eu falei quanto em problema e propõe o produto através de inovação e criatividade criativa e inovação que solucione o problema mas tenha certeza que está resolvendo o problema certo o viagra o viagra foi desenvolvido para o problema do coração e deu no que deu vender muito mais para outra função do que para o coração então resolveu o problema certo resolveu mas ninguém compra por esse problema compra pelo outro ok então é interessante realmente de advertência daqui da Lake Bush ok tenha pelo menos uma vantagem corporativa qual é o problema que estamos resolvendo e o que estamos trazendo no mercado se não está realizando o problema no mercado esquece você não está fazendo inovação você não está tendo uma startup esse cara aqui do grupo virgem quando começamos a se vinar sobre negócios eu estava animado com o começo de uma revista student nós temos a ideia de usar a publicação para vender música eu não creio para o negócio formal eu era chato demais e o assunto era chato demais e eu pensei sobre os custos dos discos e o tipo era que eu comprava a student o cara tem um baita sucesso com essa revista ok muitas vezes uma imagem geral não vai nos detalhes isso é um problema de nós físicos não coloque em uma simples equação vai direto ao ponto se você conseguir 30 minutos de conversa você é um felizardo ninguém tem 30 minutos no máximo 15 ou 20 então aproveite vai direto ao ponto de qual problema que você se propôs solucionar não vai com ações não vai em nada isso é pelo amor de Deus muito melhor com a sua vida ok veja assuntos jurídicos não entre nisso sem ver uma divulgação da área um escritório da área vá dentro das leis planeje porque isso é um tiro na testa só vai perder dinheiro veja que tipo de empresa você quer criar startup modelo individual uma mãe modelo individual uma empresa individual limitada o que você quer e veja que características a recusa de imposto cada uma tem que característica de encontrar essa pessoa cada uma tem que custos ela tem se não você entra numa geladérrima gente você está perdido se fizer isso antes se não fizer isso antes abrir a empresa ok tem que fazer a jurídica legislação para ter a ideia acordo com a oficialidade se não te rouba a ideia acordo com colaboradores não copie o contrato de internet nunca faça o contrato que te vai interessar e tenha a jurídica tenha pague pelo conhecimento que você não tem assim como alguém vai pagar pelo produto que você desenvolve porque você teve conhecimento você vai ter que pagar por outro conhecimento chamado jurídico não seja a mão de vaca uma coisa importante se você não tiver advogado você vai dançar ok certo eu falo proteja a ideia é a INPI que justamente o Edson Suíço trabalha proteja a sua ideia de novo pensou perdeu se alguém patentei o que você inventou ou inovou no nome dessa pessoa você vai ter que pagar a roda para essa pessoa claro que eu estou simplificando para caramba aqui mas em suma mais ou menos por aí não tenha nada de se proteger intelectualmente ok vai no Sebrae o Sebrae ajuda para caramba o pessoal que está começando a trabalhar necessário microempresas startups e por aí vai certo informa o que significa uma startup enxuta ele vai muito rápido ele é decorrente de nada mais nada menos que na Harvard Business School tá ele usa inovação contínua tá certo que realmente vale a pena ser conhecido tá certo é uma coisa diferente revolucionária que realmente tem muito valor no mundo inteiro peguem um livro vá nos artigos tá chama de Lean Startup ok é muito legal esse livro que é do Eric Rice ok vamos lá alguém que precisar de dinheiro pode precisar de uma aceleradora muitas startups no mercado as empresas elas ajudam quem está iniciando e não sei exatamente tudo que eles querem qualquer margem que eles querem mas certamente uma chance muito boa dentro da ética dentro da cidade que pode ser um diferencial grande para quem que precisamente de recursos financeiros alguns exemplos Sin Money Angels e Venture Capitalist ok isso aí realmente são principalmente Angels são acho que os mais normais aqui no Brasil não sei exatamente mas é o que mais escuto falar ok e a aceleração juntamente eles são serviços orientados tá eles têm forças de infraestrutura inventoria sapato jurídico contábil a sua conhecimento de mercado e por aí vai tudo seja aquilo que você precisa para realmente entrar numa empresa entrar numa startup com os pés mais firmes mesmo assim isso não é garantia de sucesso isso é garantia que você realmente vai conseguir fazer o teu melhor ok trabalho mas vale a pena certo de novo consulte sempre as direções que está ali para te ajudar de graça o SEBRAE ajuda de graça ok e a chance do sucesso é muito grande eu já completei uma hora de palestra eu vou será que tem umas 10 minutos uma hora e 10 né Edson mas eu consigo terminar o Neymar que dispensa Oi desculpa você quer fazer um intervalinho não agora estou com o pique total e quero acabar ok falta muito pouco não quero perder o fio do meado ok obrigado a gente tem que sonhar com as coisas que sonhamos e essas coisas não acontecem isso é realmente um fato lute com tudo que você tiver acesso sempre dentro da ética obviamente para que o sonho se converta na realidade que não fique no sonho que nem a ideia de atuar não morrer na praia porque as ideias concretizadas sempre podem fazer diferença para alguém ok algumas características de startups emergentes inovadoras solucionam problemas querem crescer ou expandir buscam números dos centavos são escaláveis tem que ser escaláveis tem que ser dinâmicas busca sucesso em já são pequenas e em geração independentes ok cuidado com algumas coisas é cuidado com a ciência de confiança Edson lembra isso aqui a primeira vez tem pessoas que riram e outras que choraram hoje eu mostro de novo eu não consigo não mostrar esse vídeo tá olha aqui um gato na sua os gatos são nojentos para mim são muito soberbos muito pouco humildes e eles se acham tá então suponha que você esse empresário que se acha acima da carne seca e você pode tudo e as outras não te alcançam cuidado com isso aí ok peraí que roteiro nenhum e agora como sai daqui não consigo para o vídeo como sai esse negócio do do ponteiro não quero ponteiro tenta o ESC será? vamos lá funcionou obrigado ok ó olha que beleza adeus gato então vai com calma evita essa confiança ok eu cortei o fim do filme porque ninguém merece não é mais gente o mundo real é muito pior que isso tá como eu falei podia ficar aqui o resto da tarde contando de casos empresariais que aconteceu isso aí exemplo o programa também que é Kodak a Kodak é fazer a firma de máquina fotográfica alguém usa isso hoje ninguém pronto o gato no muro ok tem uma estratégia e usa um planejamento isso é fundamental assim conhece inúmeras empresas que não tinha planejamento não tinha estratégia e se eles confiavam que tinha marcado e sobra aquela linha de mercado todas as que eu conheço fechar todas essa empresa que estava autoconfiante e não ligava para trazer o planejamento quem queira as pedras pretas as pedras blancas brancas que vocês acham surpresas virão olha o cara as peças brancas perdendo tudo mas é persistente a pedra preta está por cima da carne seca está rindo à toa pedras brancas uma peça duas peças uma peça incrível e aí vem o planejamento e uma estratégia que faz toda a diferença pronto incrível Incrível! Ok? Vamos entrar na parte final do meu tutorial, tá? Como criar o seu prédio de negócios, aqui que é. O modelo de negócios é criar a lógica, como você vai criar, entregar e capturar o valor através da tua startup, ok? O modelo de negócios, ele é concebido, vamos voltar para o ponteiro, de forma visual, flexível, colaborativa e sistemática. Por exemplo, esse Canvas, ele te ajuda, isso é com o Canvas, você tem uma cartolina, parece coisa besta, não é. Coloque na parte da cartolina como principais parceiras, seus recursos principais, responda o quê? Quanto a proposta de valor? Resposta, responda para quem? Quais os clientes? Que canais? Quais segmentos de clientes? Responda a estrutura de custos, quanto? Certo? E depois responda as receitas, já no quanto está, os custos e as receitas. Se você não tiver isso aqui absolutamente claro e definido, então startup só tem uma possibilidade, fracasso, ok? Abre com você é um cara de muita sorte, ok? Aí então, uma forma mais detalhada é como que funciona esse processo de valor com outro tipo de Canvas, tá? Certo? Mas você basicamente responde a mesma coisa, certo? Eles têm inúmeros valores de Canvas na internet, eu recomendo a vocês irem numa organização tipo Sebrae, que vai te aconselhar de acordo com o tipo de empresa, tipo startup que você quer propor, ok? Mais um. São todos diferentes, mas pessoas buscam a mesma relação de respostas, ok? Bom, escutem as pessoas ao redor de vocês, tá? Seja capaz de visualizar teu negócio, certo? Seja capaz de imaginar situações e testar situações onde você realmente vai trabalhar, certo? E lembre, papel aceita tudo. Isso pode ser um problemaço, ok? É muito diferente o modelo de negócio de plano de negócios. Os meus alunos aprendem as duas coisas. Na Federal de São Carlos, acho que a minha disciplina era a única que ensinava plano de negócios. Ninguém ensinava isso aí, tá? Então, eles saem com uma ferramenta de trabalho muito poderosa, tá? O modelo de negócios precede a elevação do plano, tá? É através de um modelo de negócio que você tem uma ideia de como será teu negócio. E no plano de negócios, ok? Certo? Vocês querem ver a forma como eles vão ser constituídos. Em que etapas, como vai ser o layout, quais os seus clientes, qual vai ser a matéria-prima, onde você vai comprar a matéria-prima, quem vai ter a matéria-prima, qual vai ser o custo, qual vai ser a lucratividade e por aí vai, ok? É, obrigatório essa referência, a business model generation, ok? Esse aí negócio é realmente interessante, que está em português também. E que esse livro, a gente vai trazer a base, a base para você ter sucesso quando você precisa abrir uma startup, ok? Aqui o link, tá? De como que você pode ajudar a você mesmo a encontrar o melhor poder de negócios. O modelo, o plano, o quê? O que é o valor proposto? O que é o valor sobre a receita? Ou como é que é o valor, tá? Ou seja, o que você tem por oferecer para quem comprar? Como você vai criar a receita? Como vai elaborar o valor proposto? Você vai dizer que custa quanto? Em base no quê, tá? E principalmente, para quem você vai vender isso aí, ok? Então, são quatro dimensões. O cliente, o que é o que é o que é o que é? A cada valor que eu como. E, finalmente, o mecanismo de lucro que é o que é. Certo? E o plano dos negócios, como elaborar? Eu recomendo muito o negócio do Sebrae, que eu dou aula sobre ele, que dá muito trabalho, tá? Quem quiser o plano de negócio, eu mando para você preencher, mas acho que melhor você ir no Sebrae, porque deve ter certamente versões mais novas, que para mim tanto faz. Então, você tem um menu muito grande. Por exemplo, aqui você tem seis itens, dentro dos quais você tem sub-itens. Por exemplo, no plano financeiro, aqui os cinco, eu tenho 14 sub-itens. E nenhum deles faz esse preenchido. E dentro desse aqui, de conservabilidade, eu tenho isso aqui. Ele vai até o ponto de equilíbrio. Quanto você tem que vender por mês para cobrir gastos, qual a lucratividade, qual a rentabilidade, e qual é o prazo de investimento, que justamente o que o investidor quer saber. Em quanto tempo eu, como investidor, vou recuperar aquilo que eu investi na tua empresa. Isso é fundamental. Isso aqui é muito importante também, a avaliação na matriz só, ou seja, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Ele não gosta de falar fofa, um negócio estranho. Vamos chamar de matriz só. E isso aqui é fundamental para você realmente poder se situar de uma forma mais ou menos realista e qualitativa, na quantitativa, da força que você tem, a oportunidade que você acha que você tem, quais as fraquezas que você acha que você não tem, e quais as suas ameaças que muitas vezes você ignora. Construir essa matriz é uma condição absoluta para você conseguir sobreviver. Vou levar para negócios, é um filme que eu não vou colocar, mas está aí na tela, eu vou repetir uma foto, eventualmente depois eu passo o link, e vou falar rapidamente sobre startups unicórnios, startups que são desavaliadas, foram no Brasil em pelo menos um bilhão de dólares, antes de abrir capital na bolsa de valores, e no Brasil tem que ter pelo menos um bilhão de reais como valor. Então, imagina que maravilha, ok? De 90 a uma super unicórnios no Google, obviamente, e o Facebook, ok? Algumas, em algumas valiosas, em quase 300 tem três americanas, Uber, Space X e AirBnB, e as traduções chinesas, em cinco ou três americanas das chinesas, ok? No Brasil, nós temos algumas, nós temos em torno de 14 mil startups no Brasil, 14 mil é número impressionante, certo? No Brasil tinha, até ano passado, em torno de 16 unicórnios, que é o número razoável, ok? Esses unicórnios brasileiros tem março de 2021, é difícil encontrar esses dados, ok, gente? Eu trabalho muito para encontrar esses dados, porque não são coisas fáceis de serem achadas, Até 2021 essas, iFood, quinto andar, comas são bem conhecidas, loft, imobiliária, 99, tipo Uber, assim vai, ok? No mundo, ok, tem essas, as dez mais valiosas, 140 bilhões de dólares, é uma fábula, ok? Certo? A fábula de unicórnios para 2021, ano passado, não tínhamos essas, ok? E encontrei ontem, a mesma coisa para 2022, tá? As quatro mais, mais, promissoras, só, Conta Azul, Único, Olis e DGB, ok? Certo? São as quatro que tem posição de crescimento para virar realmente unicórnios em 2022 brasileiras, ok? Certo? Onde encontrar ajuda, isso é fundamental para vocês, tá? Lembrar de novo o primeiro, leia, empresas, grandes empresas, desempregadas de negócios, tá? Então, aí, basicamente, as fontes que você precisa ler, se informar, eventualmente se associar, tá? para você ter acesso a ideias, produtos, estratégias, fontes, tendências, investimentos, para uma equipe e planejamento, isso é muito importante, ok, gente? Quantas startups falham no final? Muitas, 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 Certo? Em 2019, 90% falharam, 90% dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, imagina o Brasil, 99%, para terminar, só cheguei no Marete e 13, algumas frases muito rápido que eu vou passar, tá? É o meu pai. O que eu já falei, tem que ter confiança, tem que ter perseverança, tem que ser, tá? Esportar o escário e por aí vai, tá? Certo? Já estou no meu tempo ultrapassado. O principal escolha para não matar as startups, é o que a minha startup se pode resolver, é a primeira pergunta a responder, tá? Quando você fica a frente ao negócio por dia, você tem que estar realmente 25 horas por dia no teu negócio, você tem que pensar nas estatísticas, como ela funciona, se ela funciona para você, se você se encaixa, olhe para a estatística, mas não confie 100% nela, tá? E não perca de vista, o que você faz e o que o teu vizinho faz. Porque às vezes você morrer na praia e o teu vizinho abre a startup que você queria. Um bom conselho, lê esse livro, Os 15 Meus Erros dos Aprendedores, em português. E para nós que gostamos de cerveja, lembre muito bem que os sucessos vão continuar à noite. Durante o dia você faz o que todos fazem, trabalha, certo? Mas para obter uma questão diferente, você tem que ser diferente. Ou seja, enquanto todo mundo vai no bar, toma cerveja, você tem que trabalhar na tua startup. E basicamente é isso que diz essa mensagem do Roberto Chinaychiki. Chinaychiki. Ok, vamos lá. Beleza, gente? A questão do sonho, desse mesmo autor, depende de dedicação. Muitas vezes espera que o sonho se realice por mágica, mas a mágica é a ilusão. A ilusão não tira ninguém de onde está. A ilusão é o combustível dos perdidores. Loser. Sonhar com o sucesso à noite pode ser mais parceroso, mas trabalhar por ele é mais eficiente durante o dia. Ou durante a noite também, obviamente. Ok? Neste dia temos três processos importantes. O muito mais feliz, o mais triste e o mais difícil. O mais feliz mostra que não precisamos mudar. O mais triste, o que precisamos mudar. E o mais difícil mostra que somos capazes de superar. Ok? Eu termino por aqui. Lembre que quem é louco realmente é para pensar em mudar o mundo é quem realmente consegue mudar. Aí está meu e-mail, meu e-mail do IME e meu telefone estou à disposição para que vocês, se tiver tempo para alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado pela atenção a todos. Saúde. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Vamos agradecer ao professor Fernando. Por gentileza. Obrigado. Obrigado. Bom, nós temos duas audiências, uma virtual e outra presencial. Eu consegui ajustar aqui as nossas câmeras, uma já está virada para a audiência presencial. Um público bastante numeroso para a minha expectativa. Achei que já está quase todo mundo lá no virtual e nós temos aqui o pessoal também no virtual. Bom, está aberto aqui espaço para perguntas. não há preferência de ambiente. Fique à vontade. Alguém? Ok. Estou pronto. Olá, professor. Boa tarde. Oi. Obrigado pela palestra. Eu tenho uma pergunta... Espera, quem está falando? Está virtual ou está online? Ou está presencial? Presencial aqui. Ok. Não estou te vendo. Desculpa. Eu tenho uma pergunta um pouco mais prática com relação ao que... Um ponto que o senhor falou sobre a questão da contrato de confidenciabilidade. Confidencialidade. Ah, ok. Vamos supor, então, que eu tenho uma ideia, eu preciso de um investidor, mas, impreterivelmente, para que eu possa conversar com esse investidor, eu preciso contar a minha ideia. Então, qual é a maneira correta de se propor esse tipo de contrato para que você não assuste o investidor de cara ter que assinar um contrato ali com você só para você contar a ideia, mas, ao mesmo tempo, você se resguardar ali nessa situação? O que o senhor recomenda? Primeiro, me chama senhor garoto. Pelo amor de Deus, eu não sou tão velho assim, eu odeio que me chamem de senhor. Fernando está ótimo. Como é que tem o nome? Desculpa. Lucas. Lucas. Brilhante a pergunta, Lucas, parabéns. Pergunta excelente. Você faz o quê? Aonde? Eu faço doutorado em física na Unesp de Rio Claro. Oh, meu vizinho, ex-vizinho. Sim, sim. Muito bem. Essa tua pergunta é muito boa. Primeiro, se a pessoa fica estranhada com o termo de sigilo, ele não é um investidor que está por dentro do mundo, tá? Porque todo investidor sabe que, obviamente, o cara que tem ideia vai tentar proteger essa ideia com o termo de sigilo, ok? Ou seja, um contrato de confidencialidade, ou seja, manter a conversa confidencial. Se você chega num cara que vai investir de 100 mil reais e você mostra um negócio de 10 bilhões, meu amigo, ele é preferido o preço ou ser processado durante anos, corre o processo, mas ele vai ter uma ideia. Certo? Certo. Isso não tenha dúvida, tá bom? Não seja ingênuo de pensar que o cara assina um termo de sigilo, ele vai ser confiável, tá? Em negócios, eu acho que a única coisa que, em geral, a pessoa evita é fazer coisas ilegais e olhar lá. Porque isso é que foi ético ou não ético, o negócio é que depende muito da natureza humana dos envolvidos. Então, você não vai falar assim, ah, isso é no ético. Meu amigo, você dançou, tá? Não seja ingênuo. Então, o que que você, meu conselho é, assina um termo de sigilo ou de confissionalidade realmente escrito por aí que entende da coisa, não pegue na internet, certo? Certo. Leve alguma testemunha ao teu lado, pode ser teu advogado, é uma boa ideia, ok? Mas, principalmente, não entregue totalmente a tua ideia, certo? Certo. Forneça ao investidor aquilo que ele quer saber. O que que é? Quanto você precisa dele e que lucro você gerar a partir da tua ideia. Geralmente, o investidor, sabe uma pessoa que não sabe nada da parte técnica. Agora, eu vou falar baixinho. Enrole ele. Certo? Enrole. Tá? Qualquer coisa técnica. Porque, senão, a chance de pegar a tua ideia, é claro que não é sempre isso aí. Mas, sempre, se tem maçãs podres na seta de fruta, sempre. Vai que você cai junto com maçãs podres. Você tá só. Então, entregue o mínimo possível, o mínimo necessário para convencer o cara. Eu falo assim, o mínimo necessário para fazer o cara brilhar o olho, tá? Mas, não entregue o pulo do gato nunca. Só depois de você falar com o Edson e proteger intelectualmente a tua ideia. Proteja a ideia. E proteja a ideia de forma inteligente. Porque, não basta proteger a ideia. Exemplo. como eu falei, eu tenho várias patentes, tá? Por exemplo, uma patente que foi, consegui a carta patente faz duas, três semanas. Fiquei muito feliz. É a fabricação de um, de um novo método carregamento de farmacos com nanopartículas de pornografia de magnética. Eu vou conseguir duas patentes. Eu não falo exatamente em que temperatura acontece a reação da nanopartícula. Coloquei assim, de zero a dois mil graus, a dois mil kelvins. Eu tô mentindo. O que o senhor fala é bem, porque lendo as patentes que estão disponíveis na internet, eu tive essa exata sensação. E que não tá contado tudo ali a história, né? Meu filho, eu sou loucaço, uma burra não sou, tá? Então, você não tá mentindo. Mas você não pode falar exatamente como ele ocorre, tá? E eu acredito, eu nunca tive a situação de um dos analistas da Inepim me perguntar. Nunca me perguntaram, porque sabem que eu não vou falar. Uma vez, eu tava aqui, lá em São Carlos, num evento da Fundação da Inovação, onde uma gerenta da Petrobras aqui do Rio tava dando uma paleta para convidar gente a se candidatar ao prêmio Prêmio Inovação da Petrobras. E eu estava lá muito a contragosto, me sentia incomodado naquela situação, naquela reunião, tá? E eu da Federal, acho que não tem ninguém, eu acho, tá? Com mais patentes do que eu, em São Carlos. e eu perguntei para a mulher assim, posso submeter projetos candidatos ao prêmio Inovação da Petrobras de coisas patenteadas minhas? Ela falou, não, o edital não aceita produtos patenteados. Então, eu fiz assim, passe bem, tu vai embora. E a mulher, peraí, falei, não vou esperar coisa nenhuma, acha que sou idiota? Vou mandar para a Petrobras, certo? Uma ideia boa, se não é candidato a prêmio, sempre atendia, tá louca, falei, pai, você pirou, acha que sou idiota? Eu fui muito chato com ela, porque estava muito irritado, tava eu, tá? Porque me irrita muito que me faça de idiota, aliás, que alguém acha que sou idiota. Ela falou assim, antes, eu perguntei, quantas ideias vocês recebem em cada lição do prêmio Petrobras? Ela falou assim, umas 500 ideias. Falei, gente, 500 ideias se patentear? É, galinhas dos ovos de ouro. Incrível que a gente já está ingênuo de mandar para o prêmio, tá bom. Falei, não sou ingênuo, não sou idiota. Ela parou assim, peraí, professor, deixa ligar na diretora Petrobras do Rio. acreditem, naquele momento, o estado Petrobras mudou, passaram a aceitar dias patenteados. Porque, gente, não tem cabimento. Porque o argumento dela foi que os referes, os assessores dos projetos, eram caras confiáveis. Eu ri. Falei, pelo amor de Deus, você tá fazendo meu intelecto, certo? A oportunidade é fazer o ladrão. O que o cara tinha sido honesto até hoje, não quer dizer que vai ser honesto. depende do prêmio da desonestidade. Ninguém vai ter a sua cabeça, tá? Então, veja onde chega esse tipo de situação. Ok, Lucas, satisfeito? Perfeito. Muito obrigado, professor. Lucas? Fernando, vou tomar um tempinho, um minutinho, rapidamente, dessa pergunta que o Lucas fez. Em relação a patentes, você tem a questão do comportamento, antes de chegar em patentes, que o Fernando te recomendou, quando, de uma conversa com um terceiro que esteja interessado ou que vá te representar, mas em relação a patentes, o que o Fernando falou é extremamente correto. Quando você vai fazer um depósito de pedido de patentes, muitos inventores nacionais têm um receio de escrever toda a sua invenção achando que depois lá dentro do INPI alguém vai te copiar ou o INPI vai passar pra outra pessoa, isso é impossível. você pode escrever e deve escrever tudo o que é da sua invenção. Por quê? Porque ao fazer isso, se você depois quiser acrescentar matéria, você, ah, não, eu quero explicar melhor aqui. Se você for acrescentar matéria, colocar uma matéria nova, o INPI não vai aceitar. Então, no momento depois de um pedido de patente, pra você proteger a sua ideia, você tem que escrever toda a sua invenção. O que você pode fazer dentro de um pedido de patente é aquilo que o Fernando recomendou. Ah, eu não quero entregar o pulo do gato. Esse material aqui, ele atinge o ponto ótimo em 35 graus. Mas aí você faz aquilo que o Fernando falou, eu não quero entregar o pulo do gato, ao invés de dizer que é 35 graus, eu ponho de 25 a 45. Então, você está dentro desse intervalo. Pra finalizar, o que o INPI pode fazer na pior das hipóteses em relação a você é dizer o seguinte, olha, você precisa reduzir essa faixa. Está muito larga e está muito indefinido. Aí você reduz um pouco. Ao invés de 20, uma escala de 20, um intervalo de 20, você reduz pra 15, por exemplo. Ok? Vamos lá. Vocês estão diante do Fernando Araújo, que é, se não o maior, um dos maiores especialistas nessa interface academia-empresa. Consultor de mais de cinco centenas de empresas empresas no Brasil, empresas multinacionais. Então, vocês estão diante da pessoa ideal pra fazer pergunta, porque, ah, eu quero abrir uma startup, um amigo em empresa. Este é o cara. Então, fica à vontade. Ok? Vocês aqui, presencial, pessoal virtual. Mais perguntas? Uma correção. Fernando Araújo, eu sou no Uruguai. No Brasil, eu sou Fernando Moreira. Ok? Perfeito. No Brasil, eu sou Fernando Moreira. Isso. Ok. Vamos lá? Perguntas? Tímidos. Tímidos um pouquinho. De qualquer maneira, ele só fica meio em meio, ele contado, ele só fica à vontade, não tem problema. Eu queria destacar uma passagem da fala do Fernando sobre a questão de repetitividade, ou seja, aquilo que você precisa, a sua invenção precisa ser reproduzível. um pedido de patente, ela vai nessa linha também. Qual é a linha que o Fernando explicou? Você identifica um problema existente no mercado e você propõe uma solução. Essa solução, ela pode ser incremental, ou seja, ela só muda algo, acrescenta algo, ou ela pode ser completamente nova, do tipo disruptivo. Feito isso, você se protege juridicamente, e se proteja juridicamente é proteger a sua invenção. Você faz isso. A sua invenção, ela precisa ter uma aplicação industrial, ou seja, ela precisa ser reprodutível. Não adianta você inventar algo que depois você, alguém em outro lugar, seguindo os passos explicados por você, na sua patente, você, a outra pessoa não consegue reproduzir. E ela tem que ser nova, mas ela não precisa ser nova no sentido disruptivo. Ela pode ser algo incremental. Então, esse é basicamente o roteiro explicado por Fernando, e com maior propriedade, que é equivalente ao roteiro que se segue também no pedido de patente. Ok? Perguntas? Acho que nós temos uma pergunta no virtual, eu vou ter que correr lá, mas o microfone vai ficar aqui para vocês. Acabei de colocar meus contatos no chat, ok? Mais alguma dúvida? Professor, aqui é o Lucas de novo, fazer mais uma pergunta, por favor. É o seguinte, uma questão que eu tenho um pouco de dúvida é com relação ao vínculo institucional, quando se vai submeter uma patente ou algo do tipo. Eu entendo que essa patente ela deve ser feita juntamente à universidade quando os recursos da universidade são utilizados e tudo mais, mas eu gostaria de saber como que deve ser feito essa parte burocrática quando o inventor ele não utilizou nenhum recurso da universidade, ele não, embora ele tenha um vínculo, mas ele não tenha tido nenhum tipo de utilização desse recurso. como que fica isso? Olha, a tua pergunta não é muito boa. Não importa, você é da universidade, a universidade pode ter gasto nada com você a patente da universidade, ok? Perfeito. Você vai ser o inventor, ok? Mas até onde eu conheço a patente da universidade, ele é dona da universidade. Isso em qualquer, também eu acredito, em qualquer instância do governo. Está aqui no exército, tudo que eu inventar, o dono do exército, é só apenas para o inventor, Use ou não use recursos financeiros da instituição, mas foi usado o meu cérebro e eu sou da instituição, está patente da instituição, ok? O Edson, provavelmente, alguma outra, mas veja bem, sempre faça as coisas direitos. Sempre seja honesto, sempre seja uma pessoa de bem, porque para começar, um dia a casa cai, se não, tá? Então, o primeiro caminho é, vai na agência de inovação da tua universidade, da tua instituição. E se for com eles, como é que funciona? Porque às vezes pode ter algum tipo de mudança na visão interna deles. Vamos supor que você é o cara, assim, de caráter duvidoso, certo? E você fala, vou patentear em segredo, você vai, depois, um escritor de patentes com o advogado, com o escritor que faz, com o presidente eleitoral, e você depois dá patente, não fala para ninguém. um dia, se for uma patente de sucesso, que dá um pouquinho de recursos, a universidade vai ficar sabendo. Aí você está lascado. Você vai ter que pagar o que você recebeu de forma incorreta e não sei se você não pode ir preso, não sei aí, mas não vale a pena não fazer direito. Ou seja, vale a pena fazer direito, ok? Não vale a pena não fazer direito, não vale a pena ser honesto. Não é que isso vale a pena, certo? tem que fazer o certo, tem que fazer o certo. Mas para algumas pessoas, opa, será que vale a pena o risco? Para mim não vale nada isso aí, tá? Nada compensa o preço de você dormir em paz, ok? Então, primeiro conselho, vai na tua agenda de inovação, na agenda de inovação da tua universidade, ou de onde você trabalha. Você vai ser inventor, oficialmente. A carta patente nem sei como que está saindo agora. Saiu de uma universidade e você parece como inventor, não sei, tá? Eu tenho várias cartas patentes de vários países do mundo, são todas diferentes, todas diferentes. E fica, infelizmente, a universidade, só tem uma foto preto e branco que você me manda. Sacanagem, viu? A carta patente é um documento lindo, lindo. Tem o braço república, tem uma fita verde e amarela, tem, sei lá. Isso é sacanagem, tem que ter uma cópia para cada inventor, mas não tem, fazer o quê? Tudo bem. A vida tem ensina que essas coisas são fúteis, irrelevantes, efêmeras. O conhecimento é nosso que é eterno, nosso espírito eterno e por aí vai. Tudo que a gente não faz é efêmero. Tudo que a ciência mais ensina é eterno. então faz a escolha. Ok? Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. Só acrescentar, Fernando, a lei de propriedade industrial, ela rege esse assunto. Sim. Vou lembrar o número do artigo agora, mas se você é empregado de uma determinada empresa e você utilizou recursos da empresa, ou seja, maquinário ou alguma ferramenta da empresa, para chegar até a sua invenção e depois você faz o depósito de pedido de patente, você pode ser acionado judicialmente pelo pedido da empresa. Então, o que é que se recomenda? Isso que o Fernando fez, falou, de você procurar o seu empregador e fazer uma combinação com ele de questões de royalties para você. Você faz o depósito de pedido de patente em seu nome, eventualmente até com o nome da empresa, mas a empresa, no caso, entraria como autor, proprietária dessa patente e você receberia royalties, mas o seu nome apareceria como inventor lá. Se você sair da empresa, pedir demissão, e aí sim, fazer o depósito de pedido de patentes, você não tem mais vínculo, então, em princípio, você está protegido. Mas, lembre-se, o poder judiciário brasileiro é basicamente burguês. não sei se vocês têm parente de um poder judiciário, é basicamente burguês. É muito difícil numa briga judicial de pessoa física contra pessoa jurídica, principalmente se essa pessoa jurídica for uma grande empresa, uma multinacional, é muito difícil, vai ficar décadas lutando contra isso. Só para exemplificar, lá no Espírito Santo, de onde eu sou, um funcionário da Vale do Rio Doce inventou algo para otimizar um maquinário de transporte de minérios de ferro. A Vale do Rio Doce otimizou, reproduziu aquilo no chão de fábrica, lá no porto, teve um lucro de 10 bilhões de reais. Esse funcionário, agora é ex-funcionário, está solicitando, requisitando judicialmente 5 bilhões de indenização, ele tem razão, só que está há décadas lutando em relação a esse assunto. Ok, mais uma pergunta? Ok, temos uma pergunta. Boa tarde, professor. Obrigado pelo tutorial. Meu nome é Rafael, eu sou do CNP em Campinas, Laboratório Nacional de Nanotecnologia lá. A minha pergunta, não é necessariamente uma pergunta, mas que o senhor fizesse um comentário na questão de que hoje eu vejo que a relação universidade-empresa ela não é tão efetiva, pelo menos não no Brasil, né? Então, qual seria o que ainda precisa para que as empresas procurem mais a universidade para a resolução de problemas e para eu conseguir alcançar empresas menores, não só essas empresas maiores de procurar a universidade? Teu nome é Rafael, isso? Isso. Quantos engenheiros físicos você conhece no CNP? Dinheiro físico? Não conheço muito, não. Não conhece? Você está onde no CNP? Em que setor? Eu estou no Elenino e Nano lá, mas agora eu estou trabalhando mais na escola de ciência também. Elenino, você conhece o Edson Leite, então, né? Quem? Edson Leite. Sim, sim, conheço. Meu colega de turma. Só que ele está gordo e careca, eu não, tá? Olha que eu falei isso para ele, por favor, é muito amigo. Olha, o grande problema das universidades, primeiro, eu vou ser muito claro, muito sem papas na língua, tá? Muitos dos nossos colegas são vagabundos, ok? Vagabundos. E quem está na universidade para dar aula ainda é uma porcaria, tá? Certo? Pouca gente faz pesquisa. E dessas pessoas que fazem pesquisa, a grande maioria, olha a palavra que eu vou usar, tem enorme desprezo pelo setor corporativo, ok? Isso significa que eles esquecem que o dinheiro nosso de salário vem do setor corporativo, que arrecada, que vende, que arrecada em posto, que a forma vai e volta fazendo a forma do salário, tá? Então, eu tenho enormes críticas para a universidade. Segundo, a universidade é burra quando trata o setor corporativo. Eu cansei de brigar com isso aí. E eu, no fim, falei, não vou perder mais tempo com infartar com esse negócio. Chegar uma empresa e querer fazer assim um ensaio, ou ser um protótipo. Bom, fazer um protótipo é assim, eu tenho que fazer um projeto de extensão, mandar para conselho departamental, que vai nomear um consultor ou dois, que vai emitir um parecer, que vai mandar para o presidente do conselho departamental, que normalmente eu chego em apartamento, que vai mandar para o diretor do centro, que vai mandar para a proreitoria de extensão, certo? Meses. Qualquer empresário que pode esperar isso aí, meu amigo, isso não existe. Então, a universidade tem que se decidir, ela quer ter recursos do setor corporativo, então tem que mudar a universidade, não o setor corporativo. Só que, muitas vezes, a universidade muda e o professor continua vagabundo, certo? Obviamente, estou falando de uma minoria, são poucos, mas certamente não é maioria, tá? Mas nós temos, nos meus cálculos, pelo menos 40 professores das universidades, que só dão aula e não fazem mais nada, e aula que dá uma porcaria ainda. Gente, um dia, passei na frente de uma sala e vi um cara desses que eu sei que é assim, ok? que foi o meu professor na graduação, ok? Ele me formou em 88, 88 me formou em gerar materiais na federal, e ele estava dando aula com os mesmos, com as mesmas transparências que ele deu aula para mim, das quais tirou uma foto e fez um slide de PowerPoint, tá? Sem palavras. Você acha que essa pessoa vai ser o trabalho de interagir com a empresa? Mas nunca, 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 tá? Eu sempre fiz questão disso, desde que criei na física, que eu falei para vocês, quem criei o curso é fiel, sempre fui ao cor do estágio, nunca deixei na mão de ninguém essa função. Para coordenar estágio, você tem que conhecer como a empresa funciona, é muito difícil, ok? Então, convencer a nossa comunidade acadêmica a que trabalha com a empresa é ajudando o país, porque a empresa tem muito problema e a empresa não pode ter pessoas dedicadas a resolver o problema porque é muito caro, isso acabaria a universidade, ok? Ela não faz, não faz. E não faz porque ela, não estou falando de todo mundo, obviamente, mas em geral, a universidade não gosta de trabalhar a mais daquilo que foi contratado. Ele foi contratado para fazer uma aula só, mas só ele tem 60 doutorados, 20 patentes, 250 artigos, sei lá, eu fiz muito além, porque eu quis fazer, e o dia meu concurso para titular em 2015, o professor da banca, que é justamente um dos caras que só publica, perguntou assim para mim, professor Fernando, você não acha que vai ter produzido mais? Falei, não, estou muito satisfeito, porque estou aqui pleiteando vaga de professor titular, não especial titular. Então, o professor faz administração, faz ensino, pesquisa, faz, orienta e faz extensão, certo? E falei assim para a professora, e eu não sei qual que é o seu problema, porque quando o senhor virou titular, porque eu levantei a ficha de todo mundo, claro, hoje tem o science, você sabe quem e quem, e quem era, quem na, x anos atrás. E eu falei assim para ele, não sei qual é o seu problema, quando você estava fazendo o concurso que eu estou fazendo, o seu H era novo, o meu H em 2015, 2017, eu achei quase 28, tá? Mas o seu H era novo, e o senhor tem publicado 30 artigos, eu tenho 200, então não sei qual que é o seu problema comigo, tá? Pronto, não perguntou mais nada, entendeu? porque existe esse preconceito que eu diria que é conceito de uma parte grande da universidade que a empresa você não pode fazer extensão, você não pode pegar dinheiro da empresa que é pecado, né? me poupem, tá? Isso está errado, isso está errado, e deveria ter mecanismos que cobrassem assistência da universidade para o seu do cooperativo, pago, claro, a empresa tem grana, se não tem, então, olha, se não tem, ela vai fechar, mas se tem, ela tem que pagar, você pode ter assistência de graça para a empresa que está saindo, aparecendo agora, isso é muito legal, a universidade dar assistência, assim como a empresa social, por raça, por cor e outras coisas, deveria ter assistência social para empresas novas também, por exemplo, através das empresas junho, sei lá, mas não faz, esquecendo que a empresa que realmente produz, arrecada em ponto e pagamos salário, então, tem enormes críticas para a universidade, enormes críticas no sentido de interação com o setor corporativo, sem dúvida. Ok, muito obrigado, professor, bastante esclarecedor. Ok. Não esquece de falar para o Edson que eu falei, para o Edson Leite, é? Estamos aqui, estamos aqui, professor. Bom, vocês têm vários mecanismos para chegar a esses objetivos aí, você tem o núcleo de inovação tecnológica, nas grandes universidades existe esse núcleo de inovação tecnológica, aqui no IPEM do lado, você também tem um núcleo de inovação tecnológica. Muito bom, aliás. Exato. Você tem as agências de inovação, as quais você pode recorrer para se informar, você tem o SEBRAE, como destacou o professor Fernando, oferece serviços gratuitos, e após isso, você tem lá aquelas ferramentas jurídicas, por exemplo, microempreendedor individual, você pode empregar mais uma pessoa. após proteger a sua invenção, e veja, ah, mas uma patente leva 15 anos para ser... Não importa. Sim, mas não importa, você fez o depósito de pedido de patente, foi registrado, vale a data de depósito, então, mesmo que alguém te copie, depois você pode acioná-lo juridicamente, está certo? A invenção, a expectativa de invenção de propriedade sobre aquela invenção é sua. Então, você tem todos esses mecanismos aí, assim, e para abrir uma MEI é gratuito, ou seja, você tem vários mecanismos para se proteger. Eu só queria fazer uma observação que eu falei lá do outro lado, quando eu disse, não, o funcionário da Vale do Rio Doce tem razão, veja, isso é uma opinião individual minha, eu, isso, não é a voz do NPI, não saem por aí visionar, o NPI disse que o proprietário, o funcionário lá tem razão, não façam isso. Tem que ter muito cuidado com isso hoje, professor. exatamente. Muito cuidado. No chat, eu não estou vendo perguntas, apesar de nós termos uma boa audiência lá no chat, aqui também não, ok? Última pergunta, mais uma, uma pergunta das mulheres aí. São tímidas. É, para a gente não abrir espaço para todo mundo, para todas, ok? Então vamos agradecer ao professor Fernando mais uma vez, por gentileza. Obrigado, gente, obrigado pela atenção e a presença. Fernando, muito obrigado mais uma vez, excelente palestra. Obrigado, desculpa que foi prometido ser presencial, estou com febre ainda, tá? Extremamente didática, isso. Obrigado. O professor Fernando não pode estar aqui hoje, ele está fazendo lá uns exames, então, por precaução, ele acabou se posicionando lá no Rio de Janeiro, onde ele está atualmente, e ele colocou o endereço dele ali, Fernando, você vai poder disponibilizar a sua palestra? Ele é meio grande, posso mandar o que roda, assim, no arquivo, o PT, mas o PPS, eu mando sim, eu te mando e você distribui. Tá bom, caso alguém O PDF eu te mando. Se alguém queira, ele vai me mandar, eu direciono para vocês, ou se vocês... O PDF também é para mim, sem problema. Isso, tem o endereço dele, o endereço eletrônico dele, ele colocou aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, deixa eu passar para cá aqui, tá vendo aí? Começou a piscar, ok, tá vendo aí? Fernando.manoel.m.eb ponto BR. EB é de Exército Brasileiro, não é isso, Fernando? Exatamente, com muito orgulho. Isso, e IME é o Instituto Militar de Engenharia, situado lá no Rio de Janeiro. É isso, eu te falei que ganhei um projeto de 60 milhões, né? Oi? Falei que ganhei um projeto de 68 milhões. Você conseguiu aí o lançamento? Falei, vocês estão diante... 68 milhões. Vocês estão diante de um estrangeiro, no caso uruguaio, com muita honra, com muita honra... Coração brasileiro. Isso. E coritiano. E que presta enormes serviços para a defesa nacional, a defesa do Brasil, e é o único estrangeiro que entra em todas as bases militares sem precisar chamar de dentro para vir buscá-lo na porta. Esse é o cara. Ok, eu agradeço a todos a audiência virtual, audiência presencial. Os convido para a nossa programação, terça-feira, Mesa Redonda, com o CNI, SENAI, o CNPEN também vai estar presente, enfim, a Embrapi também vai estar, e na quarta-feira, dia 13, nós temos a sessão paralela com o que está sendo feito na área de inovação na Bahia, em um polo lá da Bahia, da Federal de Juízes de Fora, com o campus lá de Governador Valadares, no ITA, enfim. E também com o professor da Unicamp que vai mostrar dados sobre a comunidade de física e que tem interface com a empresa e eu convido vocês a fazer parte dessa comunidade. Como é que eu faço para fazer parte dessa comunidade? Entra no site da SBF, vocês devem ser filiados da SBF, sócios da SBF, entra no site da SBF, lá tem áreas, você escolhe lá até três áreas e eu os convido a colocar a comissão de física na empresa, a física na empresa, dentre as suas opções. Muito obrigado, boa tarde. Eu posso dar um recado final que eu esqueci, Edson? Sim, pois não. Eu ganhei oito vozes de mestrado, dois doutorais, dois de postdoc, com valores muito acima da média, tá? O mestrado está a R$ 3.000, que é o dobro do CNPq, doutorais de R$ 4.800 e postdoc R$ 7.500. Quem teve interesse de trabalhar com sensores, detectores, biosensores, essas coisas, esse processo ganhei de R$ 68.000, e muita grana, que é somente para sensores de defesa química, biológica, biológica e nuclear, tá? Entra lá comigo que a gente conversa. Quem sabe, né, nós conseguimos talentos presentes aqui e parabéns pela programação, Edson, é excepcional a programação esse ano. Muito bom, parabéns, viu? Perfeito, eu agradeço, Fernando, muito, 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 sempre, sempre muito bom estar contigo aí, falando contigo, mesmo que virtualmente, enfim. Vem me visitar, né? Melhoras, melhoras para você aí. Tchau. Para que você receba uma resposta negativa amanhã. Tomara, pelo amor de Deus, a febre vai continuar mais, vamos ver, vamos ver, positivo. Resposta negativa no exame que ele vai fazer. É Covid, gente, Covid. Isso. De novo, terceira vez. Muito obrigado a todos, boa tarde, viu? Obrigado. 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 Obrigado.